Momento do pênalti. O Dionísio está lá embaixo no túnel, já vai aparecer. Neste momento ele começa a vir para frente, busca uma aproximação com a bandeira, parece aguardá-lo, começa a falar, a bandeira olha para trás, ele tem mais alguma coisa para dizer, aguardo os jogadores afastarem-se um pouco e completa o recado, voltando para o banco. Tchau. 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 Tchau.